7h24, para te contar, você sabe que o RG está se atualizando? Já emitida em oito estados e também no Distrito Federal, essa nova versão da carteira de identidade traz o QR, ou QR Code, né? Enfim, chama-se Quick Response, o QR Code, exatamente para comprovação de autenticidade e permitindo a inclusão dos dados e até, veja você, até outros 12 documentos. Que impressionante isso, tudo reunido só naquele símbolozinho, coisa muito boa. Vamos receber aqui no nosso estúdio o diretor do Instituto de Identificação, o Genilson Gomes, que conversa conosco sobre o aumento da quantidade de carteiras de identidade sendo refeitas agora no final do ano e também quais documentos pode substituir em caso de necessidade. E como é também, gente, vamos conversar com o Genilson aqui, esse processo de atualização de documentação que é super necessário, esse processo, para todos nós. Genilson, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, bom dia para você, tudo bem. Esse código que eu chamei ali, o Quick Response, ele é muito interessante, as pessoas estão usando demais. E isso vai ser, então, anexado ao documento de identificação, vai haver, vou até te perguntar depois qual é o prazo para isso, uma unificação da documentação num só? Pronto. Vamos lá. Respondendo a sua pergunta, eu tomei a liberdade de trazer uma carteira de identidade modelo para os que nos assistem poderem entender o que é esse QR Code. A nova carteira de identidade, diferente da atual, ela não será mais plastificada, certo? Então, ela vai ser aberta e na parte interna dela, ela vai ter esse código. Esse código serve para a validação da carteira de identidade. Então, em muitos casos, quando o cidadão lhe entregar o documento... Posso vê-lo? Pode ver, por favor. Enquanto você vai falando, por gentileza, mostra aqui. Tá. Então, com esse código, será possível, seja ela instituições comerciais, bancárias, estatais, poder validar se essa carteira é verdadeira ou não. Então, vem muita tecnologia embarcada no novo documento. Como você falou, Sérgio, mais de oito estados, além do Distrito Federal, já emitem. Esse exemplo, por exemplo, que eu trouxe, eu fiz questão de, em visita técnica ao Distrito Federal, fazer a emissão dela lá. Porque será exatamente desse mesmo modelo que será expedida a carteira em Sergipe a partir do próximo ano. Que interessante, Sérgio, porque será, na verdade, um grande avanço para o cidadão e ter essa facilidade. Eu já tive, assim, vários, vários, nós temos vários documentos e carteira de FGTS, carteira de PIS-PASEP, carteira de habilitação, carteira não sei das quantas, reservista e tanta coisa. E você imagina unificar num só. E qual será o processo? Quanto tempo vai levar para que a gente se alcance esse patamar de tecnologia e de facilidade, Nilsson? Pronto. O Estado de Sergipe tem trabalhado desde o ano passado, de forma incessante, a Secretaria de Segurança, a nossa Coordenadoria Geral de Perícia, porque é uma mudança completa na forma como é emitida a carteira de identidade em Sergipe. Então, não é só uma cédula nova, não é só uma impressão nova, mas é um conjunto de tecnologias para que a nova carteira de identidade seja emitida. Mesmo porque essa nova metodologia de trabalho, ela vai permitir que a Secretaria de Segurança Pública, vai permitir que o Instituto de Identificação intercomunique com outros órgãos, inclusive federais. Por exemplo, você pode observar que, entre os novos números, novas informações que poderão ser incluídas na carteira de identidade, está o número do título de eleitor, o número do cartão NIS, do Bolsa Família, do PIS-PASEP, Certificado Militar. Isso é muito importante para nós homens, né? É, para nós homens, como reservista, fui cabo do Exército, do Glorioso Exército Nacional, CNH. Está tudo aqui, gente. É um negócio impressionante. Então, você vê pela ordem, título eleitoral, NIS, PIS-PASEP, Certificado Militar, CNH, carteira profissional e identidade profissional, no nosso caso, que eu defendo muito, que é o registro profissional de jornalista. Agora, tenha santa paciência, não vai ter registro de jornalista, é o fim da picada, mas isso é uma outra história. Mas que interessante tudo numa só cédula. Além do Cartão Nacional de Saúde, que é importante o cidadão portar, mesmo que ele tenha plano, mas em muitas situações é importante ter o número do Cartão Nacional de Saúde. Combinado a isso, na parte da frente da carteira de identidade, nós teremos algumas outras informações que são fundamentais. Para a própria segurança pessoal do cidadão. Deixa eu ver. Por exemplo, se o cidadão tiver algum problema de saúde crônico e ele precisa deixar isso claro para terceiros, ele vai poder colocar na carteira de identidade. A exemplo, o cidadão é diabético, ele precisa... Vai estar aqui. Levando ao ponto de atendimento do Instituto de Identificação, quando a gente passar a emitir a nova carteira, vai poder colocar essa informação. Outra que é importantíssima, quem é alérgico a certos medicamentos, em muitos casos o cidadão é pego inconsciente, o cidadão é epilético, o cidadão tem algum outro tipo de problema, deficiência, já vai vir marcada na carteira de identidade. O RH, o seu RH é B positivo, sensacional. E aqui em cima também tem o registro civil. Sim, sim, o número da carteira de identidade permanece com o número do CPF. Agora, só para a gente fechar, para fechar rapidinho, e as pessoas vão precisar levar essa documentação, obviamente, para o local e comprovar que é a pessoa. Sim, estamos trabalhando nessa metodologia de trabalho, por isso que, além de outras coisas, ainda não foi implantado, porque nós estamos ainda fazendo ajustes finais, porque muitas dessas informações, o que nós gostaríamos de oferecer ao cidadão sergipano, ele não tem que levar essa informação, procurar esse documento. Então, o Instituto de Identificação, a nossa Coordenadoria Geral de Perícia, está firmando convênios para que, ao cidadão chegar no ponto de atendimento, essa informação possa ser checada pela própria instituição, que o cidadão não precise. As que a gente não conseguir fechar, óbvio, o cidadão vai ter que levar essas informações adicionais. Fechado, Janilson. Gostei da novidade. Obrigado pela informação que você nos traz. Um ótimo dia. Muito obrigado pela presença. Agradecemos, estamos sempre à disposição. Bom trabalho, querido. Muito obrigado. São 7h31min.